É tipo, quem escreveu a Bíblia é tipo a minha mãe falando de uma parada do tipo... Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Eu vou aumentar um pouco. É isso mesmo, olha aqui, é isso mesmo. Milagre dos pães. Então, você tá, olha aqui uma coisa interessante. Quem é que você falou? Quem escreveu a Bíblia foram quem? Foram as pessoas que foram contando. São humanos muito afim de vender um livro. Não, e as pessoas, nem livro tinha, as pessoas vendo a ação, elas caminhando, elas viram a ação de Deus ali. E elas viram a ação de Deus, elas falaram, foi Deus que fez isso. Então, elas vão contar para os filhos dela, olha, quando nós éramos escravos no Egito, Deus não nos deixou a sorte dos egípcios. É quem eu contando a história do Adão Cênia? Eu dou uma aumentada. Então, todo mundo... Aí você faz o quê? Você fala assim, ó, mas Deus estava ali. Então, Deus estava naquele momento, Deus estava naquele instante, Deus estava... Deus tá aqui. Justamente. Então, olha que interessante. É muito mais gostoso você ver Deus dessa forma, do que ver Deus fazendo toda hora truvão, chuva, coisa. Seria uma coincidência milagrosa, realmente. Não é só coincidência. Seria mais ou menos como eu chegar para o padre e falar assim, esse encontro nosso, de certa forma, é uma ação divina. É. Não necessariamente porque Deus é um cara com uma barba. Isso. Essa é a questão que as pessoas não estão entendendo. Isso. Que eu talvez estou começando a entender. Deus não é um cara com uma barba, falando, morre. Isso, isso, isso. E não, isso mesmo. É quântico. É quase quântico. É, não é essa coisa de achar... Então, eu justamente. É esse pensamento errado que faz com que as pessoas pensam, putz, por que uma pessoa se salvou, outra pessoa não se salvou? Porque era para ser. Que Deus cruel. Não é assim. Deus não é alguém que está no céu com joystick dizendo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali, agora faz isso, mata aquele líder. Não é isso. Não é isso. Quando Deus cria tudo que existe a partir dele, todas as coisas começam a funcionar, a evoluir, a se estabelecer, porque Deus colocou ali aquele germe para que as coisas pudessem. Então, as coisas... A gente já estava falando da lei da natureza, né? Por que que de repente as coisas vão acontecendo naturalmente? Porque foi colocado ali dentro, dentro, na criação, aquilo que pudesse desenvolver. Eu vou entrar no assunto. A igreja nunca teve problema com a teoria da evolução. A igreja católica nunca teve problema. Sempre, sempre acolheu. Pelo contrário, o Papa sempre viu a teoria da evolução como uma maneira bonita até de se explicar a Deus. Nunca de negar. Nunca de negar. Porque a teoria da evolução não nega a Deus. Sempre vai ter o princípio de algum momento. Ela pode... E as coisas vão evoluir. Seria uma sandice, uma babaquice hoje eu falar que não existe a teoria da evolução. Não, eu concordo, eu concordo, eu concordo totalmente. Então, a gente precisa ver Deus de uma forma mais madura. A gente estava falando... Não é a novela da Record. Vamos deixar claro. Isso, Deus não é a novela da Record. Então, a gente precisa... Aquela coisa que eu falei antes para vocês. Nossa, a gente já acha Deus um sujeito tão carente. Então, Deus... Olha aquilo que eu falei. Deus vai ficar triste porque você não vai à mesa. Pá, pelo amor de Deus, tem mais coisa para fazer do que ficar triste. Se você não for à missa... Não brinca com Deus. Então, é, então... Ah, não brinca com Deus. Ou então, assim... Não faz piada com Deus. Pelo amor de Deus, espera aí. E essa coisa de achar que Deus... É um erro teológico gravíssimo, né? Achar que Deus ficou triste, que Deus pune, que Deus fica com raiva e tal. Deus é. Deus é. Deus é. Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é imutável. Então, ele não tem um dia que ele amanhece bem, um dia que ele amanhece mal, um dia que ele fica triste, um dia... Ah, eu vou... Então, não existe. Quando a Bíblia fala de um Deus zeloso, de um Deus isso, de um Deus ira, de Deus... É uma antropomorfização de Deus. Ou seja, a pessoa que estava escrevendo e falando colocou ali os seus sentimentos em Deus. Deus é imutável. Sim, exatamente. Tanto é que... É um humano escrevendo. É um humano escrevendo. Tanto é que o nome de Deus é um nome maravilhoso. Deus chama eu sou. É isso, eu sou. Na verdade, ele não passou a ser, nem nem vai deixar de ser. É basicamente... Você é Deus. É, ele é. Eu sou Deus. Ele é Deus. Tudo aqui é Deus. Não, não. Aí você vai ficar aí no panteísmo. Não é... Não é... Deus é... Não. Deus é... Olha, para você ver uma coisa. Deus é um espírito perfeitíssimo, criador de tudo, tudo, tudo. E ele é. Ele é. Tem gente que chama de energia. Ah, uma energia. Tem gente que chama de sumo bem. Ah, um sumo bem. Tem gente que chama de daimon. Os filósofos, né, Platão chamava de daimon, né? Ele é e tal. Mas ele é. Ele é. Essa organização. Ele é. Ele não vai deixar de ser. Ele sempre é. Então, quando Deus se revela e diz, eu sou aquele que sou, ele está dizendo, eu sou. É aquilo que é. Não existe... Não existe o Deus... Porque as pessoas têm... Como é que Deus passou a ser? Não, Deus não passou a ser. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é.